Secretário, como é que está esse momento da Secretaria de Justiça no Estado de Rondônia? A Secretaria de Justiça tem trabalhado com afinco para organizar o sistema penal do Estado de Rondônia. As dificuldades são grandes, mas o empenho da Secretaria, da equipe, do Governo do Estado, o governador Marcos Rocha tem sempre indicado e colocado a Secretaria de Justiça como uma das prioridades do seu governo. Então, regionalizar o sistema, pensar estratégias para que o sistema penal possa não só cumprir com as suas funções, mas também possa trazer melhorias para o Estado como um todo. Então, garantir as assistências previstas em lei para a pessoa privada de liberdade, garantir ao servidor uma maneira melhor e uma gestão melhor do sistema penal também é um dos objetivos. Então, a ideia é que as quase 50 unidades possam funcionar de uma maneira mais adequada, com uma gestão mais eficaz e, ao mesmo tempo, nós temos a possibilidade de manter as parcerias também com o Poder Legislativo, com o Ministério Público e com todos os órgãos de controle da execução penal.